Aula rapidinha, mas de suma importância. Se você não fizer o que eu vou fazer agora, você não vai conseguir fazer o quê? O mais importante, gerar trafego para a sua land page, para a sua página de captura, não importa para a sua página de vendas, para o seu checkout, para o seu WhatsApp, seu Telegram, seu Discord, é isso. Então, agora é aula de suma importância. Presta atenção que é muito simples, tá? Vamos voltar lá no gerenciador, configurações do negócio aqui da BM, um pouquinho para baixo aqui, passa a conta, passa as contas, fonte de dados, lembre-se que é o Pixel, formas de pagamento. Se você não colocar o seu cartão de crédito aqui, adivinha? Titio Zuckerberg vai dar Block. Então, adicionar cartão, certo? Brasil, se for no Brasil, moeda real brasileira, se for real, novo cartão de crédito, continuar, coloque o número do cartão, validade mês e ano, código de segurança, ele mostra aqui o que é, caso você não saiba, continuar, continuar, continuar e pronto. Vai dar OK nesse cartão e não se esqueça, hoje, já é 2021, mas eu comecei a fazer o processo, pois você sabe muito bem que eu não tenho tempo, em 2019. Eu sei que, hoje, 2021, o Titio Marquinhos não quer mais aceitar cartão pré-pago, aquele cartão de crédito pré-pago, só cartão de crédito tradicional. Então, se eu fosse você, caso não tenha cartão de crédito ainda, vai no Banco Inter, no Nubank, na PagSeguro, tem uma infinidade de empresas aí que tem esses cartões de crédito mesmo, não só pré-pago, ok? E, ó, dica de diamante. Essa dica é muito poderosa. Nunca, mas nunca coloque dinheiro no bolso do Titio Marquinhos Zuckerberg via boleto. Sabe por quê? Se ele resolver dar um bloco na sua conta, tudo que tiver de dinheiro lá dentro, olha, olha, vai suar muito para tentar tirar. Para ele ressarcir, é uma encheção de saco bem grande. Eu não faria isso nunca, já que eu nunca fiz, pois eu sei a encheção, pois alunos meus já fizeram, e não foi nada legal. E, para piorar, pode perder de vez, igual eu perdi a minha conta restrita, né? Agora ficou restrita no Facebook global. Não vale a pena, tá? Então, corre atrás do cartão de crédito e manda bala aí no tráfego para a sua landing page. Beleza? Eu fico por aqui, pois essa aula foi muito interessante e rapidinha. E eu fui!